Mas é depois, né, você, Solson? Eu vou levar a Tamir. Eu não vou. A menina tem coisa, não. Vai que você corre, vai que a Tamir está louco. Eu vou correr a Tamir, está louco? Não, não, não. Aí o moleque foi. Vai querer essa menina aí, ó. Está com medo. Mas você não, Anjo. Ele ficou com medo depois que você caiu. Ei, Renato! Eu já vi, é raciocão. Eu posso ir lá. Não, eu posso ir lá. Olha, Davi, tá. Eu vou fazer assim. Olha onde é a coisa. Pegou um colete. Davi virou o café. Ló! Ló, posso pegar um colete, pá? Você quer ir? Não. E os caras que mergulham eles saíram? Ah, não. Aqui tem uma delícia. Aqui tem uma delícia. Aqui lá é quase morrido. Aqui lá. E aí tinha daqui, tem que sair de pé. E lá vinha, aí morreu, sei lá. Está fogando lá. E aí está morrido, e depois deu. É mais ruim de andar aqui lá, não. De pé. De pé é fácil. Uhul! De pé é fácil. De pé é fácil. Tira meu ovo. De pé é fácil. Tira seu ovo. Tira seu ovo. De pé, é fácil. Tira seu ovo.